Fiz a pré-temporada com a equipe principal e eu fui sabendo que poderia jogar no Caxilha quando não fosse relacionado. Eu até mesmo pedi para jogar quando não fosse relacionado, que é melhor do que ficar em casa e é melhor para adaptar o jogo, adaptar o clima, adaptar todos os jogadores novos que eu estou jogando lá. Fiz a pré-temporada com a equipe principal e eu fui sabendo que poderia jogar no Caxilha quando não fosse relacionado. Eu até mesmo pedi para jogar quando não fosse relacionado, que é melhor do que ficar em casa e é melhor para adaptar o jogo, adaptar o clima, adaptar todos os jogadores novos que eu estou jogando lá.